Olha só, hoje aqui na Sierra eu tive o prazer de encontrar o Luiz Fernando, que é arquiteto aqui da região. Na verdade ele é de Medianeira e ele tá aqui com uma cliente. Eu falei, hoje a gente vai conversar então com o arquiteto e a cliente. A cliente não quis aparecer, mas ela falou, faço questão que o Luiz fale porque eu gosto do produto, eu já tenho duas casas no Rio Grande do Sul, ela é do Rio Grande do Sul, tem casa e apartamento, conhece os produtos da Sierra e tá montando um espaço em Medianeira e aí o Luiz foi o escolhido pra montar esse espaço e eles estão aqui escolhendo os produtos. Tudo bem Luiz? Tudo bem. Ser arquiteto e designer interiores? Isso. Como é que é esse trabalho de arquitetura e designer interiores pra você? É uma paixão? Como é que é isso? É uma paixão que a gente tem, porque é muito bom, a gente trabalha com os sonhos dos nossos clientes. Realiza o desejo das pessoas? Realiza, então quando a gente vem numa loja como a Sierra, no caso ela que é do Rio Grande do Sul, de Gramado ela já tem uns apartamentos lá, então ela conhece o produto, quando ela veio pra cá ela falou, Luiz eu quero ir na loja da Sierra porque eu gosto, dos produtos deles. Isso que eu achei interessante, a gente tava conversando, você tava me dizendo, eu conheço pouco a Sierra porque eu não trabalho muito com design interior, você trabalha pra alguns clientes, mas teu foco não é isso. Aí você me falou, mas a cliente quando chegou e me contratou, ela falou, eu quero Sierra. Isso não te impressionou? Quer dizer, então isso vem avalizar o trabalho da Sierra, né? Porque ela já tem e ela é do Rio Grande do Sul e a fábrica também da Sierra é no Rio Grande do Sul. Isso. Ela falou, eu quero esse produto. É, até foi uma coisa que me chamou bastante atenção porque quando ela deu o foco na Sierra, me chamou bastante atenção da qualidade do produto, mas até a gente veio conversando no caminho, tudo que ela gosta, né? Essa parte de madeira, de cores que tem. Recipes naturais também. Isso que eu queria que você me falasse, porque a Sierra, pelo menos essa de Foz do Iguaçu, que na minha opinião, e eu conheço de Curitiba, de outros lugares, ela tem uma cara moderna, ela faz uma mistura de materiais e até de modelos que na minha opinião não equilibram. Não são peças clássicas, mas não são modernas. Ela tem um equilíbrio. É isso, eu acho que faz a beleza até de um espaço, você manter um equilíbrio. Ah, e a loja aqui, você gostou? Ela gostou da loja? Adorei, ela está encantada pela loja também, os móveis são lindos. Já escolheram tudo? Já escolhemos tudo, encontramos tudo o que a gente precisava. Ah, isso que eu digo, né? Encontrou tudo o que precisava? Encontramos tudo. É que nessa linha de imobiliário solta é muito bom, porque você pode montar a casa inteira, né? Até o quarto você consegue montar, tem cama, tem... Isso, até a gente encontrou coisas para o quarto, né? Ah, é? Coisas para a sala, para a sala para o home também, decoração. Tudo. Para conseguirmos encontrar aqui, a gente foi muito bem atendido pela Sierra, né? E com certeza a gente vai estar voltando também mais vezes. Muito bem. Você viu? É isso que eu queria mostrar, o depoimento de uma pessoa que compra, que consome os produtos. Então, a cliente, ela tem já os produtos, quando chegou aqui fez questão desse produto. Isso que é interessante, porque isso é qualidade. E isso tudo você consegue aqui. Qualidade, beleza e peças diferentes. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado pelo seu trabalho. Legendas por TIAGO ANDERSON